Música Sabe por que você tem problema? É porque você não sabe viver E sabe o que a Bíblia ensina? Ensina a viver Olha ali ó O amor seja sem hipocrisia Irmão, tem gente que ama com hipocrisia Aqui ó Ela olha naquele olhinho assim Quando toca a campainha Ih, meu Deus do céu É a fulana, isso é chata Lá vem ela E quando a mão Querida, que prazer Entra Fica à vontade Veio pra almoçar A gente tem que amar, meu irmão, de verdade Não é um amor hipócrita não fingido Fala pro seu vizinho Você ama de verdade? Hã? Você ama de verdade? Se você amar tua mulher de verdade Teu marido de verdade Tua mãe de verdade Teu filho de verdade Se você amar de verdade Você não vai ter problema com ninguém Amor Tem que ser hipocrisia Ó Detestai o mal E agarre-se ao bem Fala pro seu vizinho Você detesta o mal Você se agarra o que é bom Se você detesta o mal Para de fofocar Detesta o mal Tem gente que vibra com o mal Vibra com o mal Amai-vos cordialmente Uns aos outros Com amor fraternal Fala pro seu vizinho assim Você ama cordialmente? Ah Tem uns maridos que dizem que amam Mas ó Cala a boca Cadê a janta? Traz a cueca A toalha Pega a comida na panela Que eu to vendo a novela Vem pra igreja? Anda moleza Vou chegar atrasado do culto Eu sou diácono E se amar cordialmente? Gostou hein irmã? Gostou hein? Gostou hein? A irmã tá ali Ah 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 Amar cordialmente é um amor educado Eu não grito com a Janice Não levanto a voz Não falo palavrão Não sou grosseiro É um amor cordial Um amor fraternal Um amor educado Um amor Eu suave Brutalhado Outro dia meu irmão falou assim Ah Eu sou da roça Meu pai Não era dado essas bobagens Meu avô também não era dado Essas bobagens E eu não vou mudar agora Depois de velho É por isso que a tua mulher é triste Trata mal o dia inteiro E de noite Quer agarrar a coitadinha Aí ela vai dormir assim Já de ser besta Eu sou da roça A licença Eu sou da roça Eu sou da roça